Tem um roda-roda de equitino, tem? Vou criar o bumbum da felicidade Piagem na mão, dó Essa novinha não é de nada Tá no paridão, só quer ficar parada Essa novinha não é de nada Tá no paridão, só quer ficar parada Depois do uísque, catuaba Ela fica à vontade Depois do uísque, catuaba Ela fica à vontade Abre, abre o bumbum da felicidade Acertei de novo, porra Abre, abre o bumbum da felicidade Tá batendo a música ou não tá, porra? Essa novinha não é de nada Tá no paridão, só quer ficar parada Essa novinha não é de nada Família shake, porra! Tá no paridão, só quer ficar parada Depois do uísque, catuaba Ela fica à vontade Depois do uísque, catuaba Ela fica à vontade Rato paridão, Moisés paridão Psico paridão Depois do uísque, catuaba Ela fica à vontade Abre, abre o bumbum da felicidade Abre, abre o bumbum da felicidade Abre, abre o bumbum da felicidade Abre, abre, empurra o abanone, abre, abre